Uma pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Datafolha mostra o ex-presidente Lula na liderança da corrida eleitoral de 2022 contra o atual presidente Jair Bolsonaro. A pesquisa mostrou que Lula teria ampla vantagem sobre Bolsonaro já no primeiro turno, ficando com 41% das intenções de voto. O atual presidente aparece com 23%. Em terceiro está o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, com 7%. Ciro Gomes, do PDT, tem 6%, seguido de Luciano Huck, com 4% e do atual governador de São Paulo, João Dória, com 3%. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e João Amoedo, do Novo, ficaram com 2%. Brancos e Nulos, 9%. Em um cenário de segundo turno, Lula também aparece na frente de Bolsonaro com 55% das intenções de voto. A pesquisa mostrou que o ex-presidente herdaria a maioria dos votos de Ciro Gomes, Luciano Huck e João Dória. Bolsonaro herdaria uma fatia de votos de Sérgio Moro. O levantamento ouviu mais de 2 mil pessoas de forma presencial em 146 municípios, entre os dias 11 e 12 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais. A margem de erro é de dois pontos percentuais.